Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um top 5 em collab com a Nanias. Caso você ainda não conheça a Nanias, super gente boa aí, colega aí, entra lá no canal dele, vou deixar aqui no box de informação aqui, então assista a collab junto com ele, tá? Assim que você terminar o meu aqui, se assiste lá. Caso você ainda não conheça ele, entra lá no canal dele, se inscreva, super gente boa que faz resenhas aí de perfumes. E é isso então, hoje nós vamos falar de top 5 perfumes queridinhos da O Boticário, tá? Mas antes de começar a falar aqui, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você que gosta de perfumaria, gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui, se inscreva no canal, não esquece de deixar o like que ajuda muito e compartilhar esse vídeo, tá? E vamos lá então, meu top 5 então, o quinto, na verdade estou usando os perfumes que eu tenho aqui, tá? Então é os queridinhos dos meus perfumes na verdade, tá? Então, em quinto lugar, vou deixar o Golden Gardenia, esse perfume que eu acho maravilhoso e é muito queridinho aqui, principalmente estou vendo aí nos comentários aí, que eu falei que ele vai sair, que ele vai estar, vai ser descontinuado, né? Então, muita gente está falando de uma pena, porque ele é muito querido mesmo, tá? Ele praticamente é um dos melhores aí da linha Boticário 214, né? Eu adoro ele e muitas mulheres adoram ele, então por isso que eu deixo ele no quinto lugar aí, porque na verdade ele não é um perfume muito acessível, creio eu, tá sendo agora. Então, muitas mulheres ainda não conhecem, então eis que eu fico em 5 lugares, não porque ele não seja bom, tá? Mas ele é muito difícil de ter acesso na verdade, as pessoas estão conhecendo só agora, tá? Mas na verdade ele é um plural, é maravilhoso, tá? Aberto, sofisticado, elegante, muito bom mesmo, vale muito a pena conhecer, então, tá? Boticário 214 Golden Gardenia, então, quinto lugar. Em quarto lugar, eu deixo esse perfume aqui, que na verdade ele é modinha pra mim, agradou muito, mas muito, muitas pessoas mesmo, tá? E é um perfume que foi muito bem aceito, então, né? Lógico. Ele é lançamento desses tempos atrás e eu vendi super bem ele e as mulheres adoraram ele, tá? Que é o Egeo Vanilla Vibe. Gente, esse perfume aqui, ele é modinha, pra mim ele é pura baunilha, tá? Ele é uma baunilha trabalhada e uma baunilha bem gostosa, bem aconchegante, bem adaptável, na verdade. Por isso que a mulherada adorou ele mesmo. Ele tem aquele cheirinho de sorvete de baunilha, delicioso, tá? Cai super bem aí, então, se você gosta de docinho e ainda não conhece o Egeo Vanilla Vibe, você tá perdendo, tá? Porque ele é adorável. Então, fica em quarto lugar, meu. Porque, na verdade, pra mim, além de ele ser adorável, bem aceito, tudo, pra mim ele não tem aquela, vamos dizer assim, aquele up que me agrade tanto, tá? Ele é agradável, lógico, mas não é o meu queridinho. Então, eu deixo ele em quarto lugar aí. Em terceiro lugar, eu acho que muitas pessoas vão brigar comigo, lógico, porque eu deixo ele em terceiro lugar. Na verdade, é um perfume, sim, que eu vendo muito, tá? Eu acho que de cada dez clientes minhas, sete pede ele, né? Pra se isso, você tem tal perfume. Gente, infelizmente pra mim, a Boticário fez o prazer de estragar esse perfume, né? Porque o meu é a versão antiga e eu já fiz uma comparação dos perfumes que estão atual agora com o meu, tá? Falando do Cof Seduction. Gente, esse perfume aqui, ele enlouquece a mulherada. É um perfume super bem aceito, tá? Ele é aquele perfume doce, sensual, aquele perfume bem trabalhado, tá? Que as mulheres se apaixonaram por ele. Os homens se enlouquecem ao sentir esse perfume aqui no congote das mulheres. Então, é um perfume muito bem aceito aí. Vende muito, tá? Então, se você tiver alguma dúvida de comprar um perfume que você gosta de doces, gosta de perfume meio que sensual, um perfume sedutor, na verdade, que não é tão vulgar, tá? Use o Cof Seduction aí que você vai adorar. Esse perfume que não tem idade, tá? Eu vendo pra mulheres jovens, pra mulheres mais maduras. Então, é um perfume sem erro, mas que infelizmente, como eu falei, a Boticário já estagou ele porque eles não estão mais nessa belezinha que era esse daqui. Esse daqui é uma balagem antiga, ó, pode ver. E hoje em dia estão... Eu acho que hoje em dia estão mais sintéticos, tá? Mas é isso, então. Ainda é queridinho. Então, deixa ele em terceiro lugar ali. E antes de falar do meu segundo lugar, então, quero perguntar pra vocês se estão gostando. Quem tá curioso pra ver os perfumes que a Anani escolheu lá? Bom, eu saindo daqui já vou lá. Eu vou deixar esse perfume em segundo lugar, na verdade, porque ele é um perfume extremamente adorável, tá? Eu acho assim, um perfume, às vezes, não precisa ser bomba, ser forte. É um perfume que não precisa ter aquela performance de durar o dia inteiro, tá? Esse daqui, ele durou muito bem na minha pele, mas ele é tão suavinho, mas tão suavinho que muita gente acha que ele é água de chuchu, tá? Mas é um perfume, sim, que eu acho que quando você tá intoxicado já, tanto cheiro, mas tanto cheiro forte, você quer apenas um perfume leve pra você se sentir bem, é esse perfume que eu adorava. Então, por isso que eu adoro ele de verdade, tá? Tô falando do Florata Love Flowers aí, esse perfume aqui que saiu no começo do ano. E pra mim, ele é muito, mas muito gostoso, tá? E eu sou apaixonado desse perfume, assim, assim como no Florata Rosé, que eu já senti, mas não tenho aqui. Os dois são perfumes, sim, leves, aqueles perfumes que te abraçam, sabe? Tipo do estilo do ano e suíte, tá? Então, são perfumes extremamente adoráveis pra você que não consegue usar mais perfumes fortes, sabe? Você que não gosta daqueles perfumes extremamente vazíveis, perfume que toxica mesmo, nariz eleiro, conheça o Florata Love Flowers, se você não conhece, que você vai se apaixonar por ele, tá? Eu amo esse perfume aqui, ele é adorável. Então, por isso que eu coloco ele em segundo lugar, tá? Eu, apesar de eu gostar de perfumes bombas, mas como eu mexo muito perfume, todo dia tô sentindo perfume, 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 e aí experimenta um e vê outro, experimenta outro, acaba que toxicando. Então, esse perfume aqui parece que faz bem para o nariz, tá? Então, é isso. Florata Love Flowers, segundo lugar meu aí, então, porque eu sou apaixonado por ele e eu creio que muitas pessoas amam esse perfuminho aqui, tá? E em primeiro lugar, então, eu vou deixar um perfume assim, que como eu falei, eu gosto de perfume bomba, né? E esse perfume, ele é extremamente adorável, extremamente apaixonante, eu creio que muitas mulheres amam ele, mulheres de personalidade forte, tá? Que é o Crazy Phillips, não vou nem enrolar mais, que é essa maravilha aqui da O Boticário, que é uma bomba, na verdade, né? Ele tem clávica nela, ele é sensual, poderoso, ele é mulherão, tá? Então, se você tem aquela personalidade forte aí, aposta do Crazy Phillips, você vai amar ele. E muitas pessoas amam ele, né? Muitas mulheres amam ele. E é um perfume, sim, que o Boticário, sinceramente, nossa, acertou em cheio nessa criação dele, tanto é que ele foi descontinuado e voltou aí. E é isso, então. Crazy Phillips fica na minha primeira posição aí, porque ele é o perfume pra mim, tá? Então é isso, esse é o meu top 5 aí. Comente aí embaixo o que vocês acharam do meu top 5, gostaram ou não gostaram, qual vocês gostam, na verdade, qual vocês crocariam. Coloque aí o top 5 de vocês, quero saber. Aí depois, se vocês quiserem, eu faço um top 5 perfumes das minhas inscritas aí, que eu vou adorar saber, tá? Então é isso, deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check no box de informação, é Silcio Santos Adelaia no oficial, segue lá. Comente aí, então, o que vocês acharam. Coloque o top 5 de vocês, que eu vou adorar saber. E é isso, então. Não esqueça de ir lá no Ananias agora, assistir o top 5 deles. Vamos lá comigo, lá. Tchau.